Olha, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul ingressou com pedido para restringir o atendimento ao público nas delegacias por conta do avanço da Covid-19. Israel Espíndola. No início deste mês, o Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul entrou com pedido junto à Delegacia Geral da Polícia Civil para que o atendimento nas delegacias se restrinjam para evitar a contaminação por Covid-19. Para o presidente do sindicato, este pedido é para que os servidores possam trabalhar em um home office atendendo apenas os serviços essenciais. O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul preocupado com o avanço da pandemia encaminhou o ofício a Delegacia Geral da Polícia Civil pedindo a restrição do atendimento ao público e também o trabalho home office para o serviço do nosso estado porque já tivemos muitas perdas, muitas mortes pela Covid-19. Nós acreditamos que essa restrição do trabalho vai ser tanto bom para a população como para o policial para protegê-lo realmente dessa pandemia. E nós pedimos também de todos os tipos de operações que não sejam essenciais, elas sejam canceladas até que passe a fase da pandemia. E nós pedimos também que Delegacia Virtual aumente seu rol de boletim de ocorrência para que justamente a população não saia de casa e faça o seu boletim de ocorrência em casa. De acordo com o delegado titular da Regional de Três Lagoas, atualmente apenas três servidores da Polícia Civil estão sob suspeitas de Covid-19 e foram afastados de suas atividades. Hoje nós temos três servidores afastados com atestado médico eles manifestaram que tiveram algum contato com alguma pessoa contaminada ou então apresentam sintomas eles apresentam o atestado e dentro desse período, do período que tem um protocolo eles fazem o exame e a partir daí, positivo, eles continuam afastados dando negativo eles retornam. Nós temos três funcionários mas eles não estão confirmados ainda que eles estão contaminados. De acordo com o delegado regional Ailton Pereira todos os servidores da Polícia Civil estão sendo orientados quantos aos protocolos de biossegurança inclusive aos custodiados nas respectivas delegacias. Está sendo cobrado o uso de máscara o funcionário também fazer o uso de máscara álcool gel, álcool líquido que todas as repartições têm e os presos também estão sendo encaminhados para presídio ou estão mantidos ali no interior do prédio da unidade portando máscara e fazendo uso de álcool gel e álcool líquido. Obrigado. Obrigado.